Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. RISIDÊNCIA! Vamos jogar sério agora na moral. Olha que eu to gravando. Beleza, então. Pode ser. Manda um salve para mim, Deid. Manda um salve para mim também. Salve Yacht, salve Zeca, Arrepio. Não, não, não pedi salve. Vai tomar o teu cu então. O Deid, você está ligado que agora tem que ser family friend, né? Ah, é verdade. Desculpa, Deid. Cadê meu salve, cara? RD, você é meu fã? Fábio Vintal, vou cantar sua música. Seu amor me pegou, me bateu bem forte com o seu amor, no cauteou, no cauteou, no cauteou. Que seu fã? WTF? Que é o game de caralho? Oxi. Seu amor me pegou, me bateu bem forte com o seu amor, no cauteou, no cauteou. Que seu fã? Que seu fã? Que seu fã? Meu Deus, só pra cá a gente vê. Que porra é essa? Não te interessa, meu irmão. Nossa, aí esse interessa aí. Não te interessa. Não te interessa? Não vai querer que abra aquele alçapão e a janela pra tu? não gosta c4 não acho eu tô com a bombinha e olha só o cara que foi muito forte a porta no bote do lado não tá na boca vai parar de baixar de baixar de baixar próxima vez que pega o mundo faz melhor essa ligação aqui o dele só não fez pior porque ele é só um abre de 12 bem aqui ó bem aqui nesse cantinho nesse cantinho bem no cantinho só um tiro meu deus eu peço um leque abrindo o canto ele abre no meio vai puta que pariu e eu gosto para melhor pega a minha família e papou como que é isso aí é o capitão tá é o capitão que tá capitão botão fogão onde ele tá aí zeca tá aqui mas não tá com a cara não sei nem se tá sozinho quero que ele põe a cara para levar ele agora você vai levar mesmo ah se vocês ficarem aqui pô todo mundo aqui só para pegar um cara não odeio cobre as costas e dele eu tô ajudando o zeca aqui ai deve dizer que tá dronando a mano vão abrir garagem a caraca zeca eu ia tirar em turma né e ai ai caralho o david eles abriram onde david abriram onde david eu já morri há muito tempo porra mano david não fala com a gente garagem já abriram garagem velho mas assim mas foi qual lado mano fica aí zé que o capitão acho que ele pode vir para ali e morreu e rapaz eu já morri há muito tempo eu preciso me matar zé que a bala tá cantando aí zé que você pode se proteger e eles vão te matar me matou vai fica aí ó atrás da parada então capitão me matou capitão e agora 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 nossa velho eu matei o capitão com a granada cara velho a caramba como assim mano eu não morri com a granada eu não matei não contou aquilo não e olha lá velho não contou aquilo não mano contou velho contou não meu irmão olha ali ó tô com nenhum eu vou iniciar o discord espera que eu vou iniciar o discord não tô com nenhum tô com nenhuma eliminação tá ligado matei ele tá ligado vixi mano vixi mano não mano isso é tudo errado a maior ideia errado isso aí mano é verdade não minto é a verdade não é porque é porque o ribeiro não tá jogando a série mano ah não tô não né vamos jogar assim eu sou ninguém pegou termite né Oxi velho os cara tá rolando teca lá na alta mesmo e aí eu dou valor aí é assim que eu gosto localizou uma bomba mas não tem que entrar com trás que não tem ribana pegaram ribana nem na nossa pegaram garage garage eu me transformava a ó qualquer coisa de eu acho que faz um bom trabalho lá em cima pelo amor de Deus eles não vão ter reforço é reforço o sexo para reforçar na garage como não como não o cara deu teca no outro lá meu filho mas a garagem é duas pessoas duas pessoas reforçam três pessoas troca mas enfim vai que eles esqueci a garagem é mais importante se deixar a brigar a gente perde pois é como é que a gente vai abrir não tem como abrir não fecharam eu falei eu falei que eu queria falar o segundo lado aqui em cima não fecharam não pode abrir já que está com o c4 cuidado aí a volta que está na janela aval que está onde aqui rd marquei aqui ó janela cozinha tá aí ó tá olhando a janela tá olhando a janela saldo ali correu correu a vai mentira velho ficou com dois de vida mano rd oi nós já levou já a nossa mãe os caras burro cadê velho pegou a valk não ela tá solta nem só que eu tinha tirado ela da janela onde ela tava tirei da janela agora o barco tá livre para que eu procuro na será que ela subiu mais mano o cara que eu vou ficar bem eu tô dronando aqui procurando ela lá no suíte ela não tá a valkyria tá aqui ó na garagem na garagem desceu 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 sim café no barco olha sabe aí ó oi meu drone fiado cuzão ai 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 caralho ela saiu ai ai mano você deve recuperar o desativador é o merda a parada o desativador foi protegido novamente acabou minha munição o cara que ela tava no barco de uma vez que eu vi ela ele ia subir aí mesmo arredei o eco só que ele voltou e me viu peguei o eco time o eco e o outro tá lá dentro pô vai pela outra escada que tu consegue ver os dois caralho cara que susto peraí 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 cadê o outro velho ele tá lá embaixo outro cueco qual bom bi no... no da garagem eu acho que é o bi mano quem é esse que tá correndo aqui velho não tem ninguém correndo só tem que dronar aqui em segundo é o mira pô o mira tá correndo ah velho me derrubou, me derrubou eu to caindo aqui pra trás do... planta 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 faz explode faz explode cobre aí cobre aí cobre aí a câmera da vaca ali ou quase cavalo em cima de tu em cima de tu em cima de tu em cima de tu peraí peraí tá aqui ó calmou calmou se esconde se esconde ou destrói a câmera alguém destruiu a câmera velho tem a do jogo também destruiu a câmera mas ela me pegou na mira calmo 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 rd vai cair não rd vai def... olha o bomber rd relaxa dá pra ouvir ela defusando porra vai tomar no boga lixo 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 depois o planta tava, tava ali não bora, rd tem que cair pra toa se cair pro ver... não orapaz me respeito O timão aqui, no caso, só no R6, pô. Ô, meu irmão, tu tá com ovo na boca? O que você tá falando? É comigo, meu irmão? Ô, Valk, câmera lá fora. Você quer câmera lá fora? Valk, Valk, câmera lá fora. Deixa eu ir de Valk. Ah, mano, certo? Sabe quem quiser o Bunch? Vai de Valk, vai de Valk, ó. Vou, 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 vou. Eu, ô, ô, ô. Com a doze dela ainda. Ah, com a doze. Tá indo pra gente perder o bombe. Tá louco? Então pede o Jorginho a doze emprestado. Hoje o Jorginho me empresta a doze pra mim fazer um barulho. Tô, tô, tô. Ó, GG, moleque. Ih, já saiu. Não aguentou pressão. O time dentro falou que tá um pouco bom. Dispositivo ok. Dispositivo ativo. Carregando! Time, eu preciso de um reforço aqui, ó. Chega aí, Zeca. Calma aí, calma aí, calma aí. Meu PC travou. Nossa. Gente, tem que ser rápido. Falta cinco segundos e aqui tá sem reforço, time. Porra, já reforcei já nos dois, velho. Corre, Zeca. Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Corre. Vai, vai, rapidão. Vamos morrer. Não, não, relaxa. Se eles vêm aqui... A gente morre junto. Dá cobertura, dá cobertura. Não, não, não. Estou vendo, inimigo. Ih, nunca que eles vão achar essa câmera, velho. Ok? Olha aí, hein. Que isso? Já vamos aqui embaixo já, hein. Dispositivo ok. Não fizeram ligação pro ar, né, velho? Pode ficar explotando pra ganhar tempo aí, ó. Pode ficar explotando pra ganhar tempo à vontade, que eles não vão achar essa câmera. Nunca. Vou formar ponto pra caramba, gente. Merda, hein. Onde foi isso? Eu tô jogando. Pode ficar, pode ficar explotando. Mano. Eu não tô conseguindo... Eu garanto eles não levaram. Eu não tô conseguindo escutar aqui, ó. A AESH tá lá fora. A principal passou correndo. Tá indo em direção à garagem. Ai, destruíram, Zeca. Cuidado aí, Zeca. Caralho, Alisson. Essa câmera fica pica, velho. Impossível de ser localizada. Coitado. Eles já abriram o garagem? Vai abrir agora. Só sei que eles não vão achar nunca essa câmera, velho. Pode ficar explotando à vontade. Tô explotando tudo. Pode ficar, pode ficar abrindo aí. Pode ficar explotando à vontade aí, galera. Ah, eu quero ver essa câmera. Eu tô curioso, pô. Pode ficar. A AESH tá procurando... Puta que pariu. Nunca que eles vão achar essa câmera, nunca. Pode ficar explotando aí. Será que eles vão abrir? Eu já não vou achar não, velho. Um minuto. Não, tô querendo saber se eles vão abrir a garagem. Eles saíram da garagem. Não tão mais aqui na linha... Opa. Um minuto. Tem um só aqui. Alguém fez ligação, tio? Não fizeram ligação. Tá aqui em cima de mim, tá aqui em cima de mim. Abriu a garagem? Não. Não. Ah, mano. De onde os caras me pegou? Abriram sim, mano. Mano, atrás. Atrás tem. Atrás tem, capitão. Porra, velho. Por que ninguém falou que abriram a garagem, mano? Eu perguntei se abriram. Eu não sabia. Pra mim também, não. O Zeca tava ali, saiu de lá e não falou nada. Deitei um, deitei um. Quantos saíram de lá e não tinham aberto a garagem, não, Zeca? Eles abriram a R-Bana. Por que você não falou, mano? Ué, mano. Você que me falou que eles abriram. Ah, deve ser. Aí eu morri pra ela sem saber. Capitão. Ô, você que me falou que eles estão abrindo aí. Aí na hora que ele abriu, eu saí. Desativador de bomba em posição. Desativador localizado. Porra. Boa, Alisson. Caraca, mano. Espera aí, Alisson. Espera aí, Alisson. Tá maluca, rapaz. Não, defusa isso logo, pô. Anda logo. Defusa, 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 Alisson. Para com essa porra aí, meu irmão. Não vai descarregar nele? Defusa essa cara. Defusa, Alisson. Não vai dar tempo de descarregar a desvala não, mano. Futa puta, mano. Ô, Alisson. Aí ele está quase chorando. Caraca, é borracha. Cara, é muito besteira, João. Não, mas foi bem, tio. Foi bom, tio. Foi bom, tio. Bom, tio, meu. Buenas, tia. Buenas, tia, casa. Que calaca, tia. Você tem que ser um vidente, cara. Exatamente. Colgate, Ribeiro. What? What the fuck, man? Holy shit, nigga. Com o Zubat, não. I got a gun, bitch. Com o Zubat? Com o Zubat? Eu destruí o Mute, man. Destruí o Mute. Como que troca o Spawn, galerinha? Eu não lembro. Sete. Mute está aí, olha aí. Agora não dá pra me destruir, não. Porque eu não tenho visão. Ó, vou entrar, hein. Vai entrar que eu morri, Ribeiro? Tu vai morrer. Não, pô. Falei que eu não destruí, mano. Tu vai morrer. Eu destruí. Não, falei. Não tem como eu destruir porque eu não tenho visão. O desativador está segurando. Não pegaram termites de novo. De novo, velho. Vá até lá e desative-a. Porra, é essa, galera? Falava que eu pegava. Para com essa... Tem dó aqui, hein, time. Parece que isso é um problema. Fuzi, vai por cima pra você fulgurçar. Ai, ai. Ó, eu destruí três câmeras, hein, velho. Três câmeras boas. Ó, o Jagger subiu, hein, time. O Jagger está em cima. Cuidado aí, Zeca. O Jagger estava para esse lado aí. Nossa, mano, minha bala acabou na hora de trocar tiro com o cara. Ah, morri. Ué? Se ele apareceu na minha frente, eu matou. É a Valky, a Valky está aí nessa janela aqui. Está aí nessa janela. Porra, mano. Ah, quem é isso? Saiu ali fora, mano. Que porra força. Ô, Zeca, dá cá o certo, a porra. Mano, você sabe quem foi que te matou, seu merda? Sei. Quem foi que te matou? O Jagger. Ah, então pronto. E quem foi que eu falei que estava ali? A Valky. Então pronto. Não, então pronto. Cala a boca. Ô, Zeca, para aí, Zeca. Na moral. Eu saí aqui lá, porra. Eu te ganho um drone de choque. Está doido? Cala a boca, Caio. Ô, Ribeiro, a gente precisa de tu aí, viado. Não, o Caio que vai sair. Olha aí, fila da puta. Tem dois em cima, mano. Eu vi. Subiu a escadinha essa. Foi a superar. Você está com desfudeu? Eles estão brigando entre eles. Se eu estivesse com o defuso... Vem, vem, vem. Boa, moleque! Olha isso, velho! A gente joga demais, mano. Boa. Olha isso, velho. Você não viu? Eu deitei dois e matei e acabei que estava levantando. Eu vi, eu vi. Caraca. Caralho, moleque! Ele podia ter pegado o cabelo ali, mas ele esperou ela levantar o cara. Esperenta, velho. Mano do céu. Muito bom, Ribeiro. Muito bom. Boa time, boa time. Não foi com o time, foi com o Alisson. Filha da mãe. Cadê? Eu estou ouvindo os caras gemendo, gemendo. Quem? É o quê? Caraca, mano. Gemendo? É o quê, rapaz? Ah, tá. É, os caras ficam... Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ah, do jogo. É, do jogo. Os caras tomam a tire. Ele está falando na cala aqui, cara. Ele está falando... Caraca, velho. E se o RD não está atirando? Se não é nós que está atirando... O que é que está aí com a foca? Eu sou uma foca gemida. E agora, vai abrir esses trens? Abre aí, ligaçãozinha básica. Ah, o RD, faz câmera aqui. Você sabe fazer? Eu vou fazer umas câmeras aqui. Igual aquela que eu fiz daquela vez. Não, a da árvore. A da árvore. Vem cá. Você sabe fazer? Não. Aqui, olha aqui. Vem cá. Você está vendo o galho da árvore? O galho da árvore ali? Aqui, dali? É, o galho. Você vai mirar certinho a câmera para o rumo dele e vai jogar lá, entendeu? Sim. No galho da árvore. No galho. No galho ali, ó. Lá no galho. Beleza? Vai fazer esse esquema aí, que a câmera vai parar lá na árvore. Aí, os caras não acham nem a pau. Você pode fazer isso no outro bombe aqui também. Ah, eu errei, tu acredita? Puta merda. Tenta de novo. Errei, 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 errei. Fecha aquela merda ali, meu irmão. Não vou gravar. Ok. Ah, eu me farpar, ok. Bom, uma tá boa. A outra, deixa eu ver. Não, não errou não. Tá aqui. As duas? Aqui, ó. Tem uma aqui. Ah, uma você errou. Nossa, mas olha onde a outra caiu, velho. É, a outra aqui, a outra, a outra. Essa segunda que você jogou ficou melhor. O olho negro 3 ali tá bom também, Alisson. Olha lá. Porque o negócio não é a gente ver. O negócio é a gente marcar, entendeu? Sim. Ó, em cima do teto. O cara tá procurando aí as câmeras aí, ó. Porra, velho, o cara me viu, mano. Ai, caralho. C4, apostas. C4. Respeita, meu irmão. E aí, tio? Montagne principal. Montagne ou é blitz? Não sei qual que é. É Montagne, porra. Olha ali em cima. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Eles tão dentro já? Aqui em cima, ó. Montagne. Abra aqui, ó. Abra aí, Zeca. Ele tá aí com você, RD? Não, comigo. Caraca, moleque. A gente jogou demais, velho. A gente jogou demais. Olha isso, mano. Montuí isso, velho. Nossa senhora. E o outro morreu de queda. Dá uma olhada na minha pontuação, por favor, que eu amo vocês. Até a próxima. Caraca, velho. Se liga meu 8 barra 2. E aí? E aí? Oi? To love again. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.